Sentimento bom que nos faz viver Amar alguém e todo dia ao seu lado amanhecer Mostrar que está feliz, deixar transparecer Quando é algo verdadeiro, como é se dar e receber Eu sei que ainda é cedo pra mostrar pro mundo esse amor Eu tô sentindo algo que nunca por ninguém despertou Por isso eu quero deixar falar a voz do coração E assim eu te pergunto qual a sua decisão Quero ficar do seu lado o tempo que for E poder te chamar de amor Estou certo de que estou feliz E te provar que quem manda é o coração Deus uniu a nossa união E no mundo ninguém vai esquecer Amo você